Eu quase me sinto culpado em ser Um dos seus artefatos de estimação Menina bonita, felina é você Tua garra, tua manha, teu alçadão Era uma vez, não vai mais voltar É pena que nem por nós dois o tempo vai esperar Era uma vez, não vai mais voltar É pena que nem por nós dois o tempo vai esperar Menina bonita, felina é você Tua garra, tua manha, teu alçadão Um guia definitivo da vida pra quê? Um oásis de riscos pra coleção Era uma vez, não vai mais voltar É pena que nem por nós dois o tempo vai esperar Era uma vez, não vai mais voltar É pena que nem por nós dois o tempo vai esperar Hoje mesmo ela quis se esconder Mas não vou lhe tratar com frieza E tua língua, felina é você E tua língua, felina é você E tua língua, felina é você Sei que foi tua sina Era uma vez, não vai mais voltar É pena que nem por nós dois É pena que nem por nós 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 Obrigado.